É uma grande satisfação estar aqui, primeiro evento, primeira exposição da Easy Energy, e escolhemos o Fórum GD como primeiro evento patrocinado também da empresa. E isso nos trouxe um desafio enorme, que é de apresentar uma nova opção na distribuição de equipamento fotovoltaico e ao mesmo tempo trazer o conteúdo para vocês, especialmente para os nossos amigos integradores, para quem já nos conhece e para quem não nos conhece ainda como uma opção para esse mercado. Um pouco do cronograma do que nós vamos falar aqui, a apresentação da empresa, um pouco do ecossistema das empresas que compõem o nosso grupo, o que o mercado pede, como que a gente encara e como que a gente pensa a diferenciação nesse mercado, como nós buscamos o nosso diferencial competitivo, qual é a nossa proposta de valor e como que a gente pretende ajudar os nossos parceiros a construírem um valor agregado para o seu cliente final. Aqui é um pouco da linha do tempo da nossa empresa, a fundação em abril de 2022, praticamente um ano estudando o mercado, trazendo produtos, entendendo como que o nosso integrador, especialmente aqui do SUS, comportava, buscando gente para compor o nosso time. Então, os primeiros passos da empresa foram internos e depois de um ano, março de 2023, passando por uma reestruturação completa de todos os setores, especialmente da nossa área comercial, de logística, de suporte técnico e também no desenvolvimento de novos parceiros, novos produtos aí para o mercado. Em maio de 2023, fechamos novas parcerias, adotamos a Sofar como produto carro-chefe da nossa empresa, por vários motivos, mas especialmente pela relação comercial que nós encontramos junto a Sofar e também com algumas linhas de módulos. Hoje, a nossa principal linha é a Runnersan, mas nós trabalhamos com outras marcas de módulos para atender a demanda dos integradores. Em janeiro de 2024, a gente passou por uma aquisição, um grande grupo de telecomunicação aqui do Sul adquiriu a nossa empresa e a gente passou a ter um novo patamar de investimento, um novo olhar para o mercado e isso nos trouxe também uma grande responsabilidade de expandir o nosso negócio, mais uma vez especialmente para o Sul, com uma expansão muito orgânica para o Sudeste, entendendo que a gente precisa validar mais o nosso negócio e entender e avançar em outros aspectos para conseguir avançar em outras regiões do Brasil. Em março de 2024, a gente comercializou 5,6 megawatt em duas usinas, então isso também nos trouxe uma experiência muito importante e se tornou um marco da empresa porque a gente saiu do varejo, que era o nosso principal negócio e a gente passou a entender mais o mercado de comercialização de energia das grandes usinas e fornecer material em uma escala maior. O que fazemos? Basicamente, inversor módulo e uma BU de mobilidade elétrica que vem sendo construída dentro da empresa, muito focada nos carregadores veiculares, monofásicos e trifásicos, com potência de 7 a 22 kW e também agora desenvolvendo carregadores de alta potência para também possibilitar que a demanda de alguns clientes que vieram até a gente de comercialização de energia, de venda de energia pelo carregamento em estabelecimentos comerciais e tudo que engloba esse mercado. Então, não somente o kit fotovoltaico, mas também entendendo a demanda das grandes usinas. A Sofara, até compartilhando com vocês um dos motivos que nos levou a essa parceria, tem uma gama de inversores interessante, que vai do 3 ao 333 kW e isso possibilita que a gente atenda todo o tamanho de projetos. Então, e o número especialmente é bonito, de 3 a 333, mas isso acaba ajudando a gente na comercialização das nossas usinas. Falando um pouco do ecossistema das empresas que compõem o grupo, existe uma incorporadora dentro do grupo, a MHnet, que é uma empresa de telecomunicação, que é a principal empresa hoje dentro da nossa organização, e a Ecatec, que é uma comercializadora de produtos para a telecom. Então, é um grupo composto por quatro empresas. Como que a gente entende o que o mercado pede e o que nos guia a desenvolver uma nova solução e avançar com o nosso projeto? O mercado pede qualidade, garantia de geração, isso é super importante, isso tem a ver com a qualidade do equipamento, isso tem a ver com a capacidade do nosso time de consultores, emprestar uma consultoria de qualidade para que aquela usina de investimento, ela gere e dê o retorno necessário para o nosso cliente. Preço, então, competitividade no preço significa aumento de receita na mesa do integrador, isso é super importante. Disponibilidade de produtos à pronta entrega, relacionamento comercial com a distribuidora, extremamente importante, isso tem a ver com a nossa capacidade de se relacionar com os nossos fornecedores também. E logística, então a gente entende que esse pacote de benefício tem que ser muito explorado, desde o início da nossa operação a gente entendeu que a gente precisava focar nisso, em desenvolver, em realizar o básico bem feito, isso tem a ver com o nosso conceito de diferenciação, que é fazer o básico bem feito. A gente não quer reinventar, não tem a intenção de encarar a diferenciação de uma maneira muito complexa, então a gente encara realmente a diferenciação como o básico bem feito, é isso que a gente vende internamente para o nosso time e tenta levar para os nossos clientes. Então, como fazer o básico bem feito, para a gente conseguir se diferenciar? E agora é um pouco de como a gente busca as informações para a gente desenvolver esse básico bem feito dentro da nossa estrutura. Temos algumas fontes de informação, a principal, muito conhecida por todos, é a Greener, existem mais fontes, mas eu trago aqui algumas informações que saíram na última pesquisa da Greener, para a gente avaliar juntos e construir esse conceito. 53% das vendas foram financiadas em 2023. Então, isso mostra que, para eu conseguir fazer o básico bem feito dentro da nossa estrutura, eu preciso oferecer opção de financiamento. Nós, como distribuidores, a ISA se relaciona com grandes financeiras. Ela tem essa missão de se relacionar com grandes bancos, grandes financeiras. Mas o básico bem feito na mesa do integrador é, além de se relacionar com as financeiras que são líderes de mercado, a gente busca aquela cooperativa que é muito atuante no nosso mercado, naquela determinada região. Então, existem cooperativas que ajudam muito na decisão do cliente final. Levar uma proposta com financiamento pré-aprovado é muito importante no nosso cenário atual. O principal canal de aquisição de lead e geração de lead é um problema que a gente escuta com frequência na nossa empresa, pelos integradores da nossa base, ainda continua sendo indicação de clientes. Já foi mais significativa, mas hoje ainda tem uma parcela bem importante. E, para eu conseguir ter essa indicação qualificada, eu preciso, mais uma vez, fazer o básico bem feito, que é se comunicar com o nosso cliente. Acompanhar a geração desse cliente, enfim, todo aquele básico que a gente sabe que a gente precisa ter para que esse cliente volte a comprar da gente uma solução, por exemplo, de mobilidade elétrica. Então, essa tensão no cliente final acaba gerando mais negócios para a nossa empresa. A pesquisa também aponta que os integradores têm uma boa expectativa na venda de grandes usinas para esse ano de 2024, e isso tem a ver, levando para o nosso estudo dentro da Easy, eu preciso desenvolver soluções para atender a expectativa desse cliente mais qualificado, desse integrador mais qualificado. E, aí, mais à frente, eu vou mostrar o que a gente vai entregar para o mercado, o que a gente já vem entregando e o que a gente pretende entregar para o mercado para atender essa expectativa do nosso integrador. Os principais desafios enfrentados, então, a Griner, ela traz essa mostragem expressiva do mercado que aponta que o preço baixo demais é um problema. A aprovação do crédito, a restrição de aprovação do crédito acaba sendo dificultadora. Alta concorrência, prospecção de cliente, entender as mudanças da regulação. Então, isso envolve muito estudo, isso envolve o compromisso do nosso time de consultores emprestar uma consultoria de qualidade e a logística dos distribuidores de equipamentos. Isso está diretamente relacionado à nossa capacidade de entrega depois da compra. E, por último, uma informação que é muito importante, que revela uma necessidade da gente olhar para o desenvolvimento da mobilidade elétrica no nosso país. 59% dos integradores não trabalham com carregadores veiculares. Essa informação, por si só, ela traz uma série de reflexões. Como que a distribuidora vai desenvolver o integrador para vender o carregador veicular? Como que o integrador vai atender essa demanda na ponta? Como que ele vai entender o casamento entre o sistema de energia solar e o carregador veicular? Como que isso vai conversar lá no cliente final? E como que ele vai transformar isso em receita nas futuras negociações? Então, a nossa proposta de valor é entregar o comissionamento de usinas com potência acima de 75 kW de inversor. Isso está relacionado à alta expectativa do nosso integrador em desenvolver negócios acima de 75 kW. Isso também está relacionado à alta demanda que nós temos e à preocupação que a ISE está tendo em relação às usinas comercializadas acima de 75 kW. Existem investidores aguardando retorno, existe uma alta expectativa do integrador em cima do investimento que está sendo vendido. Parceria com marcas reconhecidas no mercado. Então, as marcas que estão no nosso portfólio foram muito bem lembradas na pesquisa da Greener, inclusive. Relacionamento comercial, mais uma vez, é super importante para a gente. Entrega com frota própria em várias regiões do sul. Isso se relaciona com um dos problemas citados na pesquisa, que é sobre a logística. Então, entregar com frota própria, com frota dedicada para várias regiões, isso tem a ver com menos taxa de quebra de material. Que para a gente é super importante porque acaba mitigando o nosso trabalho de pós-venda e acaba entregando mais valor para o integrador que vai ter um controle sobre a entrega e vai ter também uma segurança maior e um menos desconforto no recebimento do material. Consultoria especializada do início ao fim do projeto. Então, o nosso time de vendas, ele não é chamado de consultores de vendas à toa. Então, a gente vem implantando isso nos últimos dois anos, desenvolvendo realmente consultores para que a gente consiga entregar para o integrador uma consultoria especializada. Para que a gente realmente agregue valor na proposta do integrador ao cliente final. Facilidade de acesso aos financiamentos, a gente já falou da importância disso. E soluções para a mobilidade elétrica. Então, o nosso core business, que é a venda do kit fotovoltaico, que é ser uma distribuidora que atende com qualidade o sul e o sudeste do país, por hora. também andar junto com o desenvolvimento dessa unidade de negócio de mobilidade elétrica. Então, a gente vem desenvolvendo isso e agora em junho também participando da SNEC para conseguir desenvolver mais ainda novos fornecedores, novos produtos para trazer mais esse benefício para a nossa rede de integradores. Alguns conceitos básicos para ajudar, especialmente o integrador a construir a sua proposta de valor e a sua visão sobre diferenciação, que é mais simples do que parece. Pelo menos na nossa visão, a gente não precisa ir muito longe para buscar diferenciação. O entendimento das necessidades do cliente. Então, realmente estar conectado com o nosso cliente e entender qual é a necessidade dele. Então, quando eu estou dimensionando o sistema de energia solar da casa do cliente, eu também poderia sondar a possível compra de um veículo elétrico. E ter um dimensionamento mais assertivo. E isso inclui também entender qual é o perfil de consumo de energia desse cliente e quais são as suas expectativas em relação àquela compra de auto-ticket que não é uma compra comum e também sanar possíveis preocupações específicas que o nosso cliente tenha. O desenvolvimento de soluções personalizadas. Isso passa pelo desenvolvimento do OIM, mas também passa pela oferta de serviços que o cliente não sabe que precisa em relação, mais uma vez, a produtos relacionados à mobilidade elétrica. Por exemplo. Fornecimento de suporte contínuo e educação. Isso tem muito a ver com pós-venda. Em valorizar o investimento do cliente. Solucionar de forma antecipada possíveis dúvidas que o cliente tenha. E desenvolver a autoridade junto ao cliente sobre temas como sustentabilidade, por exemplo. Isso se faz importante porque nós trabalhamos num segmento que fala sobre sustentabilidade. Então, bons hábitos de consumo. Então, esse também é um trabalho do time de vendas, do integrador, para que ele consiga maximizar as oportunidades de negócio. Saiba como o seu cliente faz dinheiro. A distribuidora, de certa forma, fica num papel confortável em relação a isso, porque nós conhecemos o nosso integrador. A gente sabe como o nosso integrador ganha o seu dinheiro. Então, é muito fácil fazer uma analogia e falar sobre o valor da proposta com o nosso cliente direto. Porém, o integrador tem clientes com múltiplas fontes de renda. Então, o cliente do agro certamente vai ter uma metodologia para ganhar o seu dinheiro para a compra daquela usina de investimento. e um cliente de uma indústria automobilística, por exemplo, tem outro perfil. Então, entender como o cliente ganha dinheiro faz todo sentido para o nosso negócio. Ajuda a defender o valor do nosso projeto. Então, era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, agradecendo a organização do evento e a atenção de vocês agora, nesse último momento que a gente está tendo aqui, discutindo um pouco sobre o mercado e falando um pouquinho sobre como a gente pensa a diferenciação. Estamos com o nosso stand. nos visitem e a gente conversa mais a respeito. Obrigado.